Você vai ver agora o único registro de gravação da voz de Freud que aconteceu no ano de 1938. Eu vou trazer o contexto para você e vou te apresentar nesse vídeo a gravação, tá? Prepara o fone de ouvido que eu tenho certeza que para os amantes da psicologia, principalmente para os amantes de psicanálise, esse vídeo aqui vai marcar você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa pela psicologia, pelo comportamento humano, pela psique humana, se você se interessa principalmente pela psicanálise, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um registro de gravação. Esse registro foi feito no ano de 1938. Eu vou trazer o contexto aqui para você em que momento da vida de Freud esse registro foi feito. E eu já te adianto, inclusive, que foi muito próximo da data da morte do Freud. E aí eu vou explicar para você e no final desse vídeo aqui, que é um vídeo curto, você vai ter acesso à gravação. Se você tiver com fone de ouvido vai ser melhor, mas a gente deu uma mexida aqui no áudio para ficar audível, né, para todo mundo. Então, para explicar o contexto, esse registro aqui ele foi feito, essa gravação ela foi feita pela BBC de Londres, né, e o ano é de 1938. Lembrando que Freud faleceu em 1939, só que o ano dessa gravação aqui, no dia 7 de dezembro de 1938, ou seja, logo no final ali de 1938, quando Freud já ia lançar, por exemplo, Moisés e o Monoteísmo, e ele estava escrevendo compêndios da psicanálise. E aí ele acaba morrendo em setembro de 1939, ou seja, nove meses depois dessa entrevista, ele acabou, um pouco mais, né, nove meses ele acabou falecendo. Então, qual era o contexto da vida de Freud quando ele cedeu essa entrevista para a BBC de Londres? Ele estava na Inglaterra. O que acontece é o seguinte, Freud morava em Viena, né, e aí ele envia uma curiosidade, uma ironia, na verdade, da história, né, é que possivelmente ali entre os anos de 1908 e 1913, Freud e Hitler teriam, talvez, né, se cruzado ali nas ruas de Viena, porque o Hitler teria dado uma passada por lá nesse período. Algum tempo depois, mais especificamente em 1933, em Berlim, houve um movimento por parte dos nazistas que queimaram os livros de Freud, né, eles diziam que era uma ciência de judeus, uma ciência do gueto judeu, algo nesse sentido. E aí o Freud não ligou muito para aquilo, ele chegou, inclusive, até a ironizar, ele falou alguma coisa mais ou menos no sentido de que, na Idade Média, eles teriam queimado Freud vivo. Mas agora me parece que eles não evoluíram muito, porque eles queimaram apenas os livros. Alguma coisa mais ou menos assim que Freud falou. Eu vou preparar um vídeo para te trazer a cronologia da vida de Freud, para você entender também as obras de Freud, em que momento ele estava quando ele escreveu determinados livros. Mas o que é importante para a gente aqui é justamente que estamos no ano de 1933, quando queimam os livros de Freud, e algum tempo depois, no ano de 1938, que foi quando ele cedeu essa entrevista, o nazismo, ele estava crescendo muito. E aí o nazismo tomou a Áustria e Freud acabou migrando para a sua própria proteção, para a Inglaterra. Então estamos no ano de 1938, quando ele cede essa entrevista, ele tinha acabado de chegar na Inglaterra, em Londres, e a BBC de Londres foi lá para fazer uma entrevista com ele. E você vai escutar agora o áudio de uma frase de Freud, algumas frases que ele chega a falar para falar um pouco sobre a questão da trajetória dele. E você vai escutar, por exemplo, um senhor de idade falando, ele estava dando entrevista em inglês, e ele está falando com muita dificuldade, inclusive para articular as palavras, porque ele estava com um câncer na mandíbula, né? Então tem a dificuldade natural de um alemão, né? Falando em inglês, já um senhor de idade, octogenário, e ele também com câncer da mandíbula, com essa dificuldade para articular as palavras. Presta atenção agora que você vai ter acesso, nesse exato momento, ao próprio Freud falando, isso fica registrado, e eu vou colocar o que ele estava falando em inglês, e vou colocar logo abaixo a tradução para o português. Com vocês, o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Eu comecei a minha atividade profissional como um neurologista, tentando trazer a liberdade para a minha psicologia neurótica, sob o influência de um amigo mais velho, e, por meus próprios esforços, eu descobriu alguns importantes, no fato de um câncer, incitidência, e, por isso, de um câncer, e, por isso, e, por isso, these findings through a new science, psychoanalysis, a path of psychology as a new method of treatment of neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts. I thought my theories unsavory. Resistance was heroic and unrelenting. In the end I succeeded in acquiring Putin and building up an international psychoanalytic association. Such a struggle is not yet over. My name? Siegnen treuelt. I have a 揺 a good luck. I have a good luck. I have a hard to do. I have a good luck. Obrigado.